O rapaz é que se der um tapa na cabeça dele, ele fala. Na cara. Sou muito... Ai, não escolhi minha música. Tem um creeper azul me seguiu? Na cara? Não importa. Tá saindo um monte de coração da cabeça. Sim, tô apaixonada. Ai, quase que eu caí de idiotice. É muito idiotice uma pessoa só. Idiota. Sai, vou cair. Ah, não tá, não tá certo. Esse não é de Deus, pô. Foi, né? Tem um bloco. Tchau, Sol. Estranho. Ah, garçanha, você daria um chute? Sim. Ah, posso falar? Não sou um marco, você não pode. Daria um chute? Ah, que bom. Não, mas eu. Não, mas eu não. Então... Ô, antes eu tocou. Jesus. Morreu? Eu tô torcendo pro Marcos. Então, ele vai ter que ir. Agora não. Na próxima, ele já caiu. Vai, Marcos! Quer ver, ó? Falou aí, vou ver o jogo do Brasil. Tchau. Vai, Marcos! Tchau. Tchau. Depois é a fórmula. Tchau.